Olá a todos vocês, bom gente, vem informar que o curso de hermenêutica de especialização já está sendo um valor promocional, quem comprou já estou mostrando aqui o certificado esse é o certificado padrão para os cursos de especializações, sendo ele grego, hebraico, hermenêutica e exegésia que é o modelo dele, esse certificado vai para o Paulo Sérgio que mora lá no Japão viu Paulo, o certificado já está pronto, estou enviando o seu material amanhã de todos aqueles que adquiriram o curso de especialização em hermenêutica quem adquiriu o curso já de grego e de hebraico já receberam a quem de tempo e você que adquiriu o curso de hebraico e grego já quer informar que já está disponível no site o curso de exegésia do Antigo Testamento e do Novo Testamento com valor promocional para esse mês o curso de letras de hebraico e grego está sendo valor promocional já de especialização em hermenêutica também agora entra o valor promocional de exegésia do AT&T o material didático, o qual eu vou estar utilizando para exegésia, é o material didático o qual eu fiz para alunos, fiz para alunos que mestraram tanto na teológica, na batista, na teológica enquanto na UMESP, em Rude Ramos, na faculdade metodista então vou usar o modelo padrão, o qual foi aprovado lá por alguns alunos que dissertaram, fizeram a solução do mestrado aqui um exemplo que eu trago de crítica textual aqui o aparato crítico do texto de Nestle Alland então você vai aprender como decodificar, como julgar os valores das variantes dentro da crítica textual aqui eu trago uma variante, um exemplo de uma variante faço a evidência externa, trago os conceitos da evidência externa e abaixo eu trago a evidência interna, os seus devidos conceitos fora isso, depois da crítica textual eu faço outras averiguações, depois eu subo aqui só para vocês verem olha o corpo todo desse material aqui, material riquíssimo depois eu faço análise gramatical, aí eu vou explicar como eu faço vocês vão fazer porque o material já está feito, já foi aprovado como vocês vão fazer essa análise gramatical depois eu vou mostrar em cima a estatística gramatical estruturação do texto isso também vocês vão aprender como faz aqui é uma forma da estruturação do texto e acima eu vou a análise semântica também explico como faz a análise semântica e aí eu vou subir aqui que é onde que entra a questão da semiótica da delimitação da delimitação e segmentação do texto a análise do aparato crítico aqui eu trago aqui eu trago uma análise comparativa que é um texto em paralelo aí aqui para cima deixa eu trazer aqui para cima para vocês verem aqui eu trago a delimitação e segmentação do contexto paralelo aí eu trago a análise da segmentação ou seja, tudo aquilo os quais as instituições exigem para um corpo vai tanto para a mensagem quanto para a doutorada no caso da exegese então é o material que eu vou ensinar isso para vocês fazerem ou para o uso próprio ou para o meio acadêmico tem gente que quebra a cabeça com isso isso é do novo testamento eu tenho também no antigo testamento um texto em português aqui é a parte do hebraque a crítica textual das variantes da BHS em cima do texto de Jonas aqui também o trabalho que eu fiz para um ex-aluno meu da FAESP depois misturando a teológica também tirou o conceito 9 só não tirou 10 porque ele era assembleiano e estava lá batista aí no caso do antigo testamento você vai ter que analisar vou explicar isso também isso aqui eu ensino tudo no meu livro no meu manual de exegese então só para vocês entenderem um pouco o raciocínio que é o curso de exegese especialização em exegese com o livro que dificilmente você aprende até mesmo lá em instituições depois a crítica literária a delimitação textual abra as perículas isso no português depois eu faço na semiótica o aspecto sincrônico na segmentação do texto em hebraico também faço toda a segmentação aí vem a explicação da tradução para facilitar o raciocínio depois faz essa análise eletricográfica estudo dos vocábulos e expressões vai um trabalho riquíssimo e aí passo aqui eu vou passar aqui porque é muita coisa é muito material e esse material é partes deles lógico depois faço análise estilística o policíndito e o merismo tá então está aí o material já está disponível lá no meu site e aí você no final do curso você vai receber esse certificado da escola de exegese bíblica tá certo com seus amparos decretos etc etc então não se esqueça aproveite que esse mês aqui valor promocional do curso de exegese bíblica do novo testamento e pro antigo testamento para aqueles que já adquiriram o curso de hebraico e grego não se esqueça manda sua prova e pra mim enviar o certificado pra você e adquirir esse curso até o final desse mês valor promocional quantos DVD vai dar não sei o valor que eu coloco lá não é um valor por quantidade de DVDs tá o valor que eu coloco do curso é um trabalho que eu tive para desenvolver esse curso para gerar a dinâmica e a didática tá certo compartilhe esse vídeo e mande aí pros seus amigos que estão graduando mestrando ou doutorando aqueles que tem dificuldade em como fazer uma verdadeira exegese e para você que não tem condições de estudar o grego e o hebraico o curso de hermenêutica lhe ajuda é muito lhe ajuda é muito eu vou fazer o seguinte até o dia 10 agora vou deixar o de hermenêutica aí o curso de especialização em hermenêutica como interpretar a bíblia em si o português até o dia 10 no mesmo valor que está no site após o dia 10 eu vou estar colocando o pago sobrevido o valor real tá certo sucesso a todos vocês até a próxima tchau tchau tchau